O melhor da comida nacional e internacional, um espaço amplo e sofisticado, onde você pode tomar o café da manhã, almoçar e jantar, tudo com atendimento que faz você sentir-se em casa. Mirante do Vale Restaurante, dispomos ainda de bar e pizzaria, o mais completo restaurante da região. A Crest está de portas abertas, esperando você. Diariamente das seis da manhã, à meia-noite, Mirante do Vale Restaurante, BR-101, em Goianinha. Reservas, oito quatro trinta e dois quarenta e três, vinte e dois oitenta e três.